Tamo juntão meu mano autêntico CA, é o MC Nego Raro na voz, daquele jeitão, diretamente da 012 Mais um medley ó, só de música nova, daquele jeitão, ainda vai tá vindo tipo assim ó Que eu tava tão rezado, caí da minha cama, acordei bem chapado Quando fui perceber, era 4h20 no horário marcado Não contentou com pouco, achei que minha brisa tá franca demais Bati a mão no bolso, nossa que história era 5 reais Vai, vou encosta de pião, vou passar lá na loja e pegar uma paranga Com os olhos vermelhão, defeito da brisa da marihuana Não vem roubar minha brisa, falando de bico que isso me assusta Eu indo tranquilão, quando de repente tromba a viatura Ficou furando a lupa, fez cara de mal pra mostrar sua braveza Já veio de milhão, me jogou no chão com a mão na cabeça E calma aí doutor, não tem precisão de fazer isso com a gente Porque nesse momento, eu não porto entorpecente Não vem me criticar, que eu não tô pagando de inteligente Só tem 5 reais, que é pra mim fazer minha mente Me desculpa doutor, só não venha roubar minha brisa Eu só quero marolar e levar suave a vida Se tu não curte a brisa, deixa nós ficar brisando Enquanto não legalizar, nós já tá legalizando Me desculpa doutor, só não venha roubar minha brisa Eu só quero marolar e levar suave a vida Se tu não curte a brisa, deixa nós ficar brisando Enquanto não legalizar, nós já tá legalizando E nós já tá legalizando E nós já tá legalizando Tá ligado? E esse é assim, ó Pra geral que tá curtindo nós aí, ó Desde pivete eu nunca fui bonzinho Sempre na balade ganha o din-din Sabe bem disso, que o mandão tá louco E nós sabe bem por onde ir E nessa vida trombei vários falsos Que quis dizer ser meu amigo Mas sei bem quem tá comigo Inimigo pra mim é perigo Levo paz por onde eu vou passando E na humildade nós vai chegando Se a meter é ganhando Nós vai levar a ser prosperando Minha fé tá me guiando bem E me afasta toda maldade Para os que vem na amizade Compor a falsidade Talvez eu queria ganhar um cifrão Fica tranquilo e dar condição Pro pessoal deixar lá de boa E atoa lá numa mansão E pra minha mãe vou comprar uma P Talvez do jeito que ela querer Que seja seu gosto Que seja o que for melhor pra você Amo minha mãe e sei disso Só ela tem o meu sentimento Só quem que fechou comigo lá dentro Eu me lembro Não tô de touca, não tô de ilusão Sei quem é bom e quem é emoção Forte abraço pra minha família Que fechou de coração E amo minha mãe e sei disso Só ela tem o meu sentimento Só ela fechou comigo lá dentro Eu me lembro E não tô de touca, não tô de emoção Sei quem é bom e quem é ilusão Forte abraço E essa é assim ó Pra geral que tá curtindo Nós aí que tá acompanhando Tá ligado? Vai vir pique assim É, tá ligado? Essa aqui é assim ó Só pra quem odeia a inveja Eu pude ver que muitos não gostam de mim Mas e daí eu também não gosto de muitos Sei que a inveja não me impede de sorrir Por isso a gente rica e isso deixa os bicos malucos E o tempo foi passando E durante uns anos eu sempre acreditei que ia mudar Mas é vários secando Pra nada, pra nós dar certo Mas eu tenho fé que vai dar Se for pra ficar rico Vou ficar rico de humildade Vou levar pra minha favela O certo e minha simplicidade Mas sem simpatia Que é foda essa realidade Seja o certo pelo certo E transparência com a verdade Tô na bala pra ninguém tirar de parasita Tô no meu corre louco E não sou mais desgosto Pra família Só mudei a correria Vou andar sem tropeçar E quem sabe daqui uns tempos Quando tudo melhorar E se mudar Vou lançar um foguetão bacana Imagina meter mala de lançamento Da ronda Sei que sonho é bom E nunca é tarde pra realizar Então vamos buscar E deixa os bicos pousar Então deixa falar Se nem nasci pra agradar Só quero juntar dinheiro E se pá Me aposentar Sei lá Eu pude ver que muitos não gostam de mim Mas e daí eu também não gosto de muitos Sei que a inveja não me impede de sorrir Por isso a gente rica E isso deixa os bicos malucos Os bicos malucos Tá ligado Daquele jeito assim ó Eu me lembro de um tempo Que eu não tinha nada Mas eu tinha fé Que sempre valeu tudo E passei vários perrengos Nessa caminhada Mas assim eu aprendi a malícia do mundo E pude ver que a inveja anda ao meu redor E só de olhar você já vê a falsidade Talvez nem todos querem te ver melhor Mas sigo só em busca da felicidade É foda essa dificuldade que mexe com a mente E faz a gente fazer coisas sem pensar A experiência me tornou um cara inteligente Pra nunca mais passar por lá Eu sei que um dia a vida vai melhorar E prometi que ia fazer diferente Eu vacilei se fiz a minha mãe chorar Mas hoje em dia Não quero mais isso pra gente Agora a mente tá focada no futuro melhor E o pior eu só quero apagar A minha fé me levou no melhor lugar E desse jeito tá suave da forma que tá Fazer ruim foi passageiro e o vento foi levando Tudo aquilo que pra mim só tava me atrasando E hoje em dia eu sigo forte caminhando E agradeço sempre a Deus que foi guiando Dindin no bolso atrai inveja dos olhos gordos É vários que quer secar Até o pouco que você tem Os de verdade eu conheci lá no sufoco E o de mentira eu vejo bem quem é quem Eu me lembro de um tempo que eu não tinha nada Mas eu tinha fé Que sempre valeu tudo E passei vários perrego nessa caminhada Mas assim eu aprendi a malícia do mundo A malícia do mundo Tá ligado E essa aqui mano Pra geral que tá acompanhando também É MC Nego Raro Diretamente da 012 Salve pra Caraguatatuba Minha quebrada daquele jeitão Tamo juntão Meu mano autêntico CA Medrinho novo pesado Só de letra mostra Tá ligado E tá ligado Só de consciência Tão pesadão Tipo assim ó É maloqueiro diferenciado Portando a óculos sempre bem trajado E pelos olhos gordos era cobiçado Mas isso nunca bala Mente de um favelado Tá no corre desde cedo Pra ganhar o seu trocado E vai ter vários é Pra tentar vir derrubar Mas nós segue na fé Que protege em qualquer lugar E se nós tá na chuva É certeza que vai moiar Nosso corre é nossa luta E nós vai lutar pra conquistar E se brotar um mono E vou chegar de golfe socado Dos rodão cromado Que os bico pulam alto E minha coroa Eu vou deixar ela bem tranquilona Quando entregar na sua mão A chave da sua goma E no final eu vou dizer Que valeu a pena O esforço de um favelado Que roubou a cena Que é maloqueiro diferenciado Portando a óculos sempre bem trajado E pelos olhos o goido E pelos olhos o goido era cobiçado Mas isso nunca bala a mente de um favelado É maloqueiro diferenciado Que é maloqueiro diferenciado Que é maloqueiro diferenciado Tá ligado? E essa aqui Isso aqui é pra geral que acompanha assim Nós assim Tá ligado família O nome dessa música aqui é Dinheiro Fácil Tá ligado? E ela assim Dinheiro Fácil Afasta a dificuldade Nossa realidade Põe no beco sem saída Deixa a coroa muito triste De verdade Em ver seu filho novo Nessa vida bandida Disposição Se tá no corre Pra ter grana Não busco fama Só quero paz Tem vários bico Que quer ver Nós na lama Nós nunca desandar E não andar Pra trás Mas mesmo assim Vai sempre brota Os maus olhados Mas sei quem tá do lado E sei quem vem de mentira Que Deus me livre E me afaste Da falsidade Que vem nas amizades Enrustida Vou progredir Ainda vou sair daqui Prometi pra minha família Que a sair do crime Vou insistir E hoje me vejo aqui Passando mal Veneno e na mente Um filme Naquele dia Parece que já sabia Mas fui teimoso E não quis dar uma atenção Dei mó desgosto Pra minha família Em ver seu filho Preso Num dia de operação E na minha mente Às vezes vem Um arrependimento Infelizmente Agora é tarde demais Tô privadão Nesse sofrimento Mas daqui a uns tempos Nós sai Tive a certeza Agora sei Que assim que é Que o amor de mãe Valeu mais Do que qualquer mulher E no mundão Cheio de dinheiro Eu tinha várias no pé E hoje preso E nem uma carta Dá de fé E meus parceiros Que diziam ser amigo Nem manda nem um salve Pra saber o que houve Comigo Amigo e amigo E inimigo É perigo Por isso eu valorizo Os mais antigos Mas tá legal Eu sei que logo Logo eu vou voltar Deus que me disse Que vai cantar O meu alvará E um abração Na minha coroa Eu vou poder dar Dizer pra ela Que pro crime Eu não vou mais Vai voltar Voltar Mente parada Eu vi que é oficina Do cão Tive a certeza E cheguei na conclusão Mente a milhão Se tá no corre do cifrão E sem ter opção Eu me envolvi nessa ilusão Mente parada Eu vi que é oficina Do cão Tive a certeza E cheguei na conclusão Mente a milhão Se tá no corre do cifrão E sem ter opção Eu me envolvi nessa ilusão Eu me envolvi E virei ladrão E pra fechar da hora Família Essa é assim ó Tá ligado Pra geral que custe nós Tipo assim ó Mas não sei de nada Ainda mais sei que Vou aprender vivendo Eu aprendi na vida Não me abala Com sofrimento E foi vários perrengue Vários vacilão Que já tô com minha mão Pensando em me ver no chão Mas através da fé Sempre busquei a proteção Me afastei do mal E foquei na admissão Mas se eu juntar o dinheiro bom Vou virar o foco da inveja Você sonhou pras meninas E ódio pros comédias Mas isso nem me interessa A meta é progredir Vou dar melhora pra senhora E ajudar meus irmãozinhos E pra chegar até aqui Eu tive que cair Mas assim eu aprendi Que não tava sozinho E por todo esse caminho Me deu sabedoria E mostrou que a fase ruim São só momentos da vida Eu tô dando a volta por cima E juntando as de cem Vou deixar a família bem E ficar bem também E assim nós vai além Junte do momento Por de verdade eu quero bem E isso tá valendo Vivendo e aprendendo Eu vou vivendo e aprendendo Mas não sei de nada ainda Mas sei que vou aprender vivendo Eu aprendi na vida Não me abala com sofrimento E foi vários perrengues Vários vacilão Que já tô com minha mão Pensando em me ver no chão Mas não viu não Tamo junto meu mano autêntico C.A.